Olá, sejam muito bem-vindos a mais um workshop da casa, live streaming. Hoje, inserido aqui na nossa loja nova da Leroy Merglam Projeto em Tulheiras, trouxemos aqui a Bruna Salgueira. A Bruna Salgueira tem uma marca que se chama Organizar com Alma. Olá Bruna. Olá Inês, obrigada pelo convite. Muito bem-vinda, obrigado a nós por teres aceito o nosso convite. Hoje vens, portanto, ensinar-nos a ter técnicas e soluções de como organizar o nosso espaço. Exatamente, neste caso, inserido na nossa cozinha, não é? Porque a cozinha é o coração da casa e é aquele sítio onde nós nos perdemos aqui um bocadinho com a organização. E passamos muito tempo, não é? E passamos muito tempo e agora nesse contexto de pandemia ainda mais. É almoço, é jantar, então acaba por nos limitar aqui um bocadinho a nível de tempo. E se estiver desorganizado, é um caos. É um caos. Portanto, queres começar por onde? Olha, neste caso... Esta cozinha basicamente foi desorganizada mesmo para a Bruna organizar. Portanto, diz-me tu por onde queres começar. Então, neste caso, vamos começar pela zona das panelas, que é aqui o que nós usamos sempre e é indispensável numa cozinha. Vamos então começar aqui organizando as nossas panelas e as respectivas tempas e frigideiras. E agora te perguntas-me tu, qual é o melhor sítio para guardarmos as nossas panelas? Qual é o melhor sítio para guardarmos as nossas panelas? Vamos guardar as nossas panelas o mais próximo do fogão possível e recorrendo, a maior parte das vezes, a um organizador. Como podem ver aqui, já estive a colocar as nossas tampas neste organizador, também para facilitar a utilidade. Vou guardar elas empilhadas, desta forma. E também existem outras formas de guardar, que é assim, colocando a tampa de um lado e a outra assim. Podem colocar assim, desta forma, empilhadas numa gaveta ou num armário mais próximo do fogão possível, está bem? Agora, ao colocarem sem as tampas, vou-vos pedir só que tenham em atenção uma coisa, que é muito comum e nós não nos apercebemos que acabamos de estragar as nossas frigideiras e panelas, é por não a protegermos. Então, vamos colocar aqui uma folhinha de papel, pode ser um pano de cozinha, um papel das mãos ou até uma proteção própria que existe à venda em algumas lojas e garantimos assim que elas não se vão arriscar ao estarem empilhadas. E isto acontece nas frigideiras, nos pratos e também, neste caso, nas frigideiras. Aqui eram as panelas. Vamos colocar também nas nossas frigideiras, assim, garantindo que elas não se vão estragar, porque ao não guardarmos bem as coisas, não também utilizarmos os utensílios certos, acabamos por estragar as nossas panelas e as nossas frigideiras. Vocês não sabem, mas elas libertam um produto tóxico quando perde esta película. E ao utilizarmos os produtos certos, vamos prolongar a durabilidade das nossas panelas e frigideiras. Vamos então guardar... E cuidamos também do nosso bem-estar, não é? Exatamente, porque é tóxico para o nosso organismo. Exatamente. Eu vou então utilizar este organizador para as nossas tampas, colocar aqui as nossas panelas e assim temos as panelas e as tampas todas juntas e empilhadas, sem qualquer medo de se estragar, porque estão protegidas. A gaveta de baixo, Inês, eu vou aproveitar para guardar as frigideiras, está bem? Certo. Porque assim também fica à mão e está tudo distribuído. Normalmente na primeira gaveta colocas a loixa que utilizas com mais frequência, não é? Exato, com mais frequência, aquela que é de uso diário, muito mais frequente do que aquelas peças que são utilizadas poucas vezes, aquelas loixas especiais. São coisas que realmente eu, por acaso, nem nunca tinha pensado nisso. Porque são coisas que nós não nos apercebemos ao longo do tempo, imagina, vamos vendo sim as coisas estragadas, mas não sabemos os motivos. E o que às vezes eu sinto é, por exemplo, quando a loixa sai da máquina de lavar e vem molhada, as pessoas empilham as panelas juntas umas às outras com água. Exato. Isso também deve desgastar bastante a panela, não é? Sim, desgaste. E depois também acaba por criar umidade aos armários e vai dar aquele cheiro a umidade que fica dentro dos armários e depois passa para a loiça. Exato. E acabamos por molhar. Então, vamos guardar então as panelas, aqui, bem junto ao fogão. Aqui, esta pode ficar assim. Certo. E vou guardar já aqui as nossas tampas. Dessa forma, temos tudo à mão e bem juntinho do fogão, para nos facilitar no momento de cozinharmos. Ok, perfeito. Temos aqui a outra gaveta que podemos usar para guardarmos as frigideiras. A de baixo, não é? A de baixo, a frigideiras. E colocas na mesma, o papel? Coloco, para evitar exatamente isso, para não riscar. E o que é que acaba por acontecer? Vamos prolongar a vida das nossas frigideiras. E essas são petaculares que não queremos estragar. Ficam assim e a guardamos diretamente em baixo, assim. Na gaveta. Na gaveta, sempre o mais próximo do fogão possível. Precisamente é que nós temos esses gavetões maravilhosos para aproveitarmos e darmos utilidade. Certo. Se calhar passamos agora para este lado. Muito bem. Aqui deste lado, vamos aproveitar para colocar e criar aqui um ângulo mais prático, a cozinha, da dispensa. Com este, vamos utilizar este extensível, que é espetacular. E vamos utilizar estes frascos. E eu recomendo estes frascos de vidro, porque para já são mais ecológicos, não é? E têm uma duração muito mais longa. E na altura de escolherem os frascos, têm que ter algumas atenções, alguma atenção aos frascos que vão escolher. Porquê? Porque nem todos os frascos são ótimos para conservar os alimentos. Certo. Porquê? Porque deixam entrar ar, deixam apanhar bichinhos, ganham umidade e as coisas vão se estragar. Então, o que eu recomendo é frascos transparentes e herméticos, que é esta borracha que vocês podem ver aí em casa. Sempre que tiverem um frasco com este tipo de vedação, são ótimos. Mas para terem a certeza, podem sempre encher um bocadinho com água e se verter, não é o suficientemente bom. Se não verter, são ótimos porque não vai deixar entrar umidade e por aí vamos aumentar o tempo de duração dos nossos alimentos. Vamos, então, organizar a nossa dispensa. E agora tu dizes-me assim, então, mas e como é que nós vamos saber a validade dos nossos produtos? Ah, pois é, isso é muito importante. É muito fácil. Vamos recorrer aqui, desculpem, neste tanto a passar à frente. Vamos aproveitar aqui uma caneta de acetato e colocamos no fundo a data de validade. de forma a durar e sabermos o que é que temos e é o que estamos a consumir. Certo? Dessa forma, também vamos poupar porque sabemos sempre tudo o que temos. Como eles são frascos transparentes, vamos aproveitar, conseguimos ver tudo o que temos, mas mais do que sabermos o que temos, é vermos a quantidade. Porque enquanto os frascos são opacos, o que é que acaba por acontecer? Por mais que estejam identificados, nós temos sempre que nos abrir para ver a quantidade das coisas que estão lá dentro. e sendo transparentes, não vai existir essa necessidade. Vamos conseguindo controlar. Quando chega mais ou menos a meio, já sabemos que temos que comprar mais um pacote. Não precisamos estar a acumular muito toque nas nossas dispensas. E estes frascos vocês podem encontrar na loja Espaço Casa, que tem uma diversa variedade de frascos para guardarmos os utensílios. Exatamente. E depois podem também perceber o que é que querem guardar nos frascos, porque existem vários tamanhos. Vários tamanhos. E de forma a não se deixar coquetinhos soltos na nossa dispensa, convém criarmos aqui... Sim, sim, evitar o plástico ao máximo, não é? Exato. Agora Inês, podemos também aproveitar, já que estamos deste lado, vamos guardando aqui isto. Esta zona aqui, também, para cima do fogão, temos essas gavetas. E o que é que vamos guardar nessas gavetas? Os talheres, os acessórios de... os utensílios de cozinha. Mas também vamos aproveitar para libertar essas gavetas, porque a maior parte das vezes nós guardamos tudo e não há necessidade. Não há necessidade, sim. Vamos recorrer, como eu fiz aqui, como podem ver, o mais próximo da bancada, vamos utilizar aqui este potezinho, com os que nós utilizamos com mais frequência. Para quê? Estar logo aqui, até ficar a bancada mais bonita, temos espaço. E estas coisinhas são maravilhosas, temos de ter atenção também aqui que usamos, para não arriscar as nossas panelas, não é? Sim. E esta textura é indicada, não é? Esta é mais indicada. Porquê? Porque como é de silicone, pode ir à máquina e não arrisca as nossas panelas nem as nossas frigideiras. Ótimo. Está bem? Agora, outra sugestão que eu tenho para vocês, que é, normalmente, porque estão-me sempre a perguntar, como é que nós podemos aproveitar para guardar as especiarias, ou para estar em baixo, ou porque... Certo, eu tenho esse problema em casa. Tens, tenho. Eu normalmente guardo em gavetas, para ser o mais próximo possível do fogão, mas neste caso, temos uma ampla bancada, vamos aproveitar aqui uma bandejazinha e vamos criar aqui um cantinho mais harmonioso com as nossas especiarias. Ora, vejam, vamos utilizar aqui este. Este coração maravilhoso. E vamos pôr aquilo que nós mais utilizamos. Não precisamos pôr as especiarias todas, não é? Podemos ter na mesma, guardadas aqui na gaveta ou na dispensa, mas aquelas que são de uso diário, convém estar o mais próximo possível da bancada para tornar a parte de cozinhar o mais prático possível, está bem? E fica aqui as nossas especiarias, os nossos utensílios que nós usamos de preparar a comida, mas os de servir podem ficar na gaveta. Na gaveta. Eu vou colocar numa gaveta e vou dobrá-la na vertical. Existe alguma técnica para dobrar? Eu vou dobrar na vertical. Já está aqui na medida certa. Ocupa menos espaço? Ocupa. Porque nós ganhamos e otimizamos o espaço, mas também temos uma visão mais ampla de tudo o que está guardado. Porque estiver de forma tradicional, vai estar assim. E tu nunca vais conseguir, nunca vamos conseguir ver da melhor forma possível aquilo que temos. E isto acontece. Seja na cozinha, seja na casa de banho, seja na roupa normal, porque vai ficar tudo empilhado. No entanto, se estiver na vertical, vamos conseguir ver muito melhor. Porque já vamos a ver de cima daqui. Sim, sim, sim. E vamos ter uma visão muito mais ampla de tudo o que vamos guardar aqui na nossa gaveta. Neste caso, vou deixá-la assim. E já está. Vamos também aproveitar deste lado para colocar o quê? Os panos da loiça. Para quê? Para ficarem próximos também do fogão, porque normalmente não sejamos ou precisamos para pegar no momento as nossas pegas. Vai ficar aqui pertinho do fogão. E vamos dobrar também na vertical. Podem usar os meus moldes, mas não é uma coisa obrigatória. Então, vamos fazer aqui uma dobrazinha. Na vertical, criando um retângulo. E depois damos uma dobra. Desta forma, otimizamos muito mais o espaço. E como podes ver, esta gaveta, como é baixinha, pode ficar aqui na dobra de cascata. Porque vamos ter uma melhor visão do que está na nossa gaveta. E pronto. Temos a solução para os panos e para as nossas toalhas. Inês. Muito bom. Agora, outra coisa que eu adoro criar na nossa cozinha. É o quê? O cantinho do café. Vamos criar o nosso cantinho do café. Vamos criar o nosso cantinho do café. Então, deste lado daqui, temos as nossas máquinas. São as máquinas que são de uso mais comum. Não precisamos ter aqui todos os eletrodomésticos expostos na nossa bancada. Não há necessidade. Mas aquelas que não utilizamos todos os dias, que é de uso frequente pela nossa família, vamos ter, então, o mais à mão possível. Às vezes, nós cometemos os erros de ter as coisas o mais à mão, logo ter tudo. Não há necessidade. Não precisamos encher a bancada com coisas. Mas neste caso, o que é que nós vamos fazer? Vamos aproveitar esta bancada para colocar a zona do chá, a zona do café. E, então, eu vou aproveitar esta gaveta maravilhosa para colocar as nossas chávenas e os nossos cafés. Certíssimo. Bem. Existem algumas técnicas. Os produtos ficam sempre, ou seja, os utensílios, digamos assim, ficam sempre perto daquilo que nós vamos utilizar. Exatamente. Para quê? Para nós, quando viermos tirar um café, eu não ter que ir ao armário do outro lado da cozinha e buscar uma chávena, que é o que acontece normalmente. Para facilitar o nosso movimento. Exato. Quanto menos movimentos fizermos numa cozinha, melhor. Por isso é que existe a técnica do triângulo, que é ter o frigorífico perto do lado da loizas e do fogão. Certo. Então, existem algumas técnicas que nós podemos aplicar no momento de guardar as chávenas. Neste caso, eu vou guardá-las assim diretamente porque temos muito espaço. Mas quando nós não temos, podemos recorrer a alguns organizadores, em que podemos colocar na prateleira o organizador e ir colocando as chávenas. Ou então, ir colocando duas a duas. Dê só esta beleza, Inês. Irmos colocando duas a duas. Assim. E pode ficar no armário assim. Porquê? Ganhamos espaço. No lugar de duas. No lugar de duas. Aliás, no lugar de uma conseguimos colocar duas chávenas. Assim é que é. Então, eu vou guardar direitinhas aqui no nosso armário. Porque quem vier, é só que a chávena tira o café e já está despachado. Não tem que andar a correr de uma ponta para a outra na cozinha. Que é o que eu faço. Não é crime. Aliás, é muito comum. Por isso é que a maior parte das vezes as pessoas pedem ajuda por não saberem mesmo. Porque acham que... Não, isto é super útil para o nosso dia a dia. Porque temos que ter uma cozinha prática e organizada para facilitar mesmo a nossa rotina do dia a dia. Porque já é tão corrida. Pronto. Temos essas assim. E vamos colocar diretamente com o prato. Mas não precisam de estar diretamente com o prato. Podem alinhar assim, deste género. Podem estar alinhadas e não estar empilhadas. Eu não recomendo desempilhar a loiça precisamente para não lascar. Sim. Está bem? Ok. Recomendas sempre que a loiça esteja separada? Separada. Ou então não empilhar muito. Certo. Porque isto com o peso temos tendência a bater na loiça e ela própria vai se riscando a longo tempo. Tudo bem? Pronto. Temos aqui as nossas chávenas já organizadas e temos aqui as nossas cápsulas. Podemos ter algumas aqui assim já à mão. O açúcar também pode ficar já aqui à mão. E podemos ter também uma chávena. Assim podemos recorrer a uma bandeja para ficar mais bonitinho. e ficar com o estoque das cápsulas guardado na gaveta. Quando quisermos. Já sabemos que é aqui o nosso local do café e do chá. Temos também aqui esta caixinha organizadora das cháquetas de chá. Precisamente para facilitar e aproveitarmos também todos os espaços da nossa cozinha. que muitas das vezes, vejamos, a maior parte das pessoas não tem uma cozinha desta dimensão. Então temos que arranjar formas e técnicas para melhor organizar e trazer praticidade às cozinhas das pessoas. Certo. Outra coisa que muitas vezes me pedem e que é tão difícil é o guardar os tupperwares. Quem é que em casa não tem uma tampinha solta do tupperware que não existe? Que era da mãe que ficou na nossa casa. Tantas vezes isso acontece. Eu recomendo, se possível, utilizarem de vidro precisamente para conseguirmos tapar e empilhar. Mas nem sempre é possível. Então existem duas formas de se guardar ou empilhadas. Até vou utilizar aqui este lado da bancada porque está próximo do fogão e do lavatório caso seja necessário alguma coisa. E vamos guardar assim. E estas são maravilhosas. Também são dos espaços de casa. E o que é que acontece? Para já pode ir ao forno e à máquina. E serve tanto para guardar no frigorífico como para cozinhar. Portanto é uma vantagem que reduzimos espaço. Utilizando acessórios versáteis acabamos por reduzir o espaço das nossas cozinhas. Outra coisa que nós também vamos falar Inês. O que é que tu achas daquele organizador dos pratos? Acho que tem ali uma diferença, não é? Pronto. Qual é que é a diferença? O que é que achas que está mais prático e funcional e seguro? Este parece-me ser mais prático, funcional e seguro. Eu também acho. Precisamente porquê? Porque era aquilo que estava a dizer. Nós, claro, temos tendência a empilhar as nossas loiças e nós podemos fazê-lo. O que eu não recomendo é que façam mais de seis pratos. Por exemplo, que já é muito peso sobre a loiça e ela vai marcar. Mas também se o tiverem que fazer... E também mesmo pelo móvel, não é? E mesmo pelo móvel é muito peso. Mas se tiverem que o fazer, o que é que eu recomendo? O mesmo que fizemos com as frigideiras. Que é colocar um papelinho e assim protegemos e já não vai ficar riscado. Mas este organizador, para além de ser prático, para quem tem pouco espaço, é ótimo porque nós aproveitamos em altura os nossos espaços. Temos muitas vezes esse erro que é não aproveitar a totalidade dos espaços para serem ou mais altos ou mais fundos. E então, com alguns organizadores, nós conseguimos aproveitar e otimizar o espaço. Da mesma forma que é com os copos. Às vezes não temos espaço suficiente e temos que recorrer a alguns organizadores para otimizarmos esse mesmo espaço. Neste caso, temos eles aqui alinhados, mas existem algumas técnicas de guardar. Que é por tamanhos e vai de forma crescente. Do mais pequeno para o maior, de lado. Este aqui já falamos. Agora, nós temos aqui também alguma dica muito importante para vos dar. Que é os tabulejos de forno. Normalmente está ou numa ponta da cozinha ou está na outra. E nunca está no sítio certo. E nós desta vez temos os nossos tabulejos do forno no sítio certo. Que é onde? Perto do forno. Não é dentro do forno. Não, não é dentro do forno. E isso existe. Muitas das vezes nós não sabemos onde guardar a nossa frigideira ou o nosso tabuleiro e guardamos aonde? No forno. Não. Vamos guardar no armário, no sítio certo. E o que é muito importante é darmos um sítio e uma casa a cada coisa. Neste caso, está onde? Vou fechar aqui este armário. Está próximo do forno. Como podem ver, super prático. É só usar. Está próximo da bancada que podemos também utilizar. E fazemos poucos espaços até ao fogão. E para quem não tem assim um espaço tão grande em largura, também pode continuar a utilizar a técnica de pôr um guardanapo. E pode, mas também vocês. Temos no nosso site, na Lujá Merlã, um organizador ótimo para os nossos pinaxes. Que é um grande tipo de gaveta. Que é fantástico. Agora, uma dificuldade que eu normalmente tenho nas nossas cozinhas é aqui a zona do lava-loiças. Como guardar os panos, onde é que eu vou guardar os panos, onde é que eu não vou guardar, os sacos de lixo. E esse é sempre um desafio. Porque nem toda a gente tem uma lavandaria. E nós, estamos na cozinha, não temos que ir ao quintal buscar os produtos, não é? Exato. Ou outra divisão da casa. E neste caso, vamos aproveitar aqui este espaço. E com estes organizadores, vou tirar, eles são espetaculares. Porque tanto estão deste tamanho, como podemos criar divisões. E temos aqui algumas ao longo de toda a gaveta. O que é que eu vou fazer? Vou aproveitar para se guardar a esponja, vou aproveitar para guardarmos os panos limpos. E o que está a ser utilizado. Porquê? Se estiver identificado, sabemos sempre o que é que estamos a usar e sabemos sempre onde guardar. Aqui neste caso, vamos dobrar os nossos panos e guardar. Estou a utilizar a técnica vertical, tal como fiz com as toalhas. E vou aproveitar para tirar aqui esta divisória e guardar todos os panos, como podem ver, no mesmo sítio. No mesmo sítio. E assim, está tudo juntinho e sempre que for necessário, utilizar um pano lavado, sabemos que está ali naquela zona. Porque nem sempre a pessoa que guarda é a pessoa que vai utilizar. E a pessoa que utiliza, muitas das vezes, não sabe onde voltar a guardar. E assim, está tudo junto, dentro da mesma categoria. E tu, Inês, como é que guardas os teus panos? Também tenho uma divisória para guardar os panos. Só que é o pano, juntamente com o esfregão e o detergente. Ah, é também uma boa solução, fica logo aqui o dozeador, tu usas a esponja e guardas logo. Exatamente. Também é uma ótima solução. Aqui temos o nosso toque panos. Sim, porque também, como tenho menos espaço, é uma solução mais económica de espaço, de economizar espaço. Exato. E é muito prática, porque está logo tudo à mão e estás três em um. Exato. E pronto, temos aqui, como vocês podem ver, a nossa máquina da loiça está próxima do lava-loiças, caso a gente retira os resíduos dos pratos e guardamos logo na máquina. Portanto, também temos aqui alguma dinâmica e funcionalidade. Vamos guardar os nossos rolos de cozinha também aqui próximo do lava-loiças, para caso seja necessário secarmos as mãos, ter logo aqui o rolo à mão. Eu vou aproveitar que estamos aqui, outra vez, próximo das panelas, que não guardei estas. E vamos aproveitar para fazer esta organização, que são estes tachinhos, com a maçaneta. Vamos guardar aqui deste lado e cabe tudo aqui. Fica tudo empilhadinho. Não se esqueçam de proteger as vossas panelas para uma durabilidade maior. Exatamente. Aproveito para dizer, lá em casa, se tiverem dúvidas, se tiverem alguma questão para colocar agora à Bruna, aproveitem. É o momento certo. Se tiverem em alguma zona da vossa casa em que precisem de ajuda da organização, é o momento certo a perguntar agora. Muito bem. Então, Inês, quais são as tuas dúvidas? O que é que tens mais dificuldade? O que é que nunca te lembrarias de fazer? Olha, por exemplo, isto que temos aqui, que é algo para os ovos, não é? Sim. É algo que eu pelo menos desconhecia, que existia. Existe aí. Sabia que existia aquele mais comum, mais tradicional, que... A caixinha dos ovos. Parece mesmo a caixinha dos ovos, que se coloca no figurífico, não é? Mas que até é mau colocar no figurífico os ovos. Sim, os ovos... Não faz muito sentido, não é? Sim. É um bocadinho contraditório, não é? Porque já vêm de fábrica assim, mas na prática nós não devemos guardar os ovos no frigorífico. Porque... E uma das coisas que, quando não sabemos onde guardar as coisas, é pensarmos que... Onde é que eu comprei? No supermercado, em que zona de corredor é que estava? Estava no frio ou vou manter no frio? Se estava numa prateleira, vou manter numa prateleira, porque aí vai estar bem conservado. Não depois de aberto, obviamente. Vamos guardar no frigorífico ou na dispensa. Mas existem alguns organizadores para ovos. E este aqui até é engraçadíssimo, porque pode ficar na bancada. Muito giro. É muito querido este. Essa loja é uma loja de Lisboa, não é? Sim, é a loja da Suzana, que é com... Com alma. Calma. É a loja Calma, sim. Eu é que sou com alma, desculpem a confusão. Eu sou com alma e a Suzana é com... É calma. Calma. E pronto. Depois, há aqui outra técnica que eu gosto de dar, que é como guardar as facas. Nós temos tendência a guardá-las nas nossas gavetas. E eu não sou muito fã. Primeiro porque se temos crianças em casa, eles mexem em tudo. E então o que é que nós vamos fazer? Vamos aproveitar um organizador próprio para facas e vamos aplicar as nossas facas desta forma. Colocando na bancada e evitando gastar muito espaço das nossas gavetas, dos utensílios e ficar aqui super prático e fora do alcance das nossas crianças. Sim, aproveito para dizer que este produto, por exemplo, é da Leroy e temos mais exemplos de guardar facas. Por exemplo, um imã, que é colocar a faca, aproximar a faca e aquilo faz efeito imã. Mas esses são necessários furar a parede, parafusar, portanto, isto será uma solução que não é necessário parafusar nem estragar alguma parede e que faz o mesmo efeito. Exatamente, até porque acaba por ser mais prático se quisermos de um lado ou do outro e depende, nem toda a gente cozinha do mesmo lado ou da mesma forma. E para mim seria muito mais fácil, que eu tenho este, colocar do lado direito, mas para o meu origem já faz sentido estar do lado esquerdo. Então acaba por ser muito mais móvel e personalizado. Agora, outra coisa que eu ia me esquecendo, que é, nós devemos sempre identificar os nossos frascos e eu esqueci-me dessa parte. As etiquetas, não é? Exatamente. Então olha, Bruna, vou aproveitar só para fazer aqui uma questão. O que arrumar debaixo do lavaloiças com portas e caixote de lixo 30 litros? Então, o que é que nós podemos guardar aí? Podemos guardar os detergentes, aqueles que são mais usados na cozinha. Podemos ter um organizador com os sacos do lixo, podemos ter, neste caso aqui, temos um organizador próprio, mas podemos recorrer a caixinhas e colocar ao lado do caixote do lixo os detergentes que são utilizados no espaço da cozinha, por exemplo. Mais alguma questão? Pois já é só. Muito bem. Então eu vou aproveitar, Inês, e vou aqui identificando. Queres-me ajudar? Sim, claro. Então, aqui temos o cotebolinho. Vou identificar. Portanto, isto é a minha etiquetadora. A tua etiquetadora. Agora, fica identificada. Como podem ver, a organização é com a Bruna. E o que é que acontece? Porque já é transparente porque é que eu vou testar a utilizar etiquetas. Porque quando nós abrimos o armário, o nosso cérebro vai assimilar muito mais fácil a informação estando identificado do que não estando. Porque, ok, eu sei qual é essa massa, mas e as farinhas? Vão conseguir identificar? Vão conseguir diferenciar? É muito mais difícil. E então, a organização com identificação é o caminho certo para termos uma vida muito mais tranquila e menos estressante. E na cozinha acaba por levar-nos a uma poupança extraordinária. Porque não há desperdícios alimentares. Porque sabemos o que estamos a comprar, as quantidades daquilo que nós temos. Aqui vamos colocar a validade. Também podem colocar a validade com uma etiqueta na parte de trás. Podem colocar também a validade da própria embalagem e colar atrás. Eu acho que para mim é mais prático escrever com a caneta de acetato porque depois posso apagar com álcool. Portanto, vou escrever aqui, vou inventar e fica assim. Desta forma ou em baixo, está bem? Vou identificar para sabermos que este arroz é o arroz basmati e não o arroz sushi, por exemplo. Para não haver confusão é muito mais fácil. E também sabermos o que temos e o que vamos precisar de futuro para comprar. Vamos colar aqui, Dias? Queres ir colando? Não, posso colar. Colas sempre à frente. Devemos ter as coisas sempre o mais próximo dos nossos olhos. De forma a que consigamos ver o que temos e o que vamos precisar. Isto aqui não sei. Não faz mal. Vou escrevendo as outras. Existem várias formas de se identificar as coisas. Podem utilizar uma etiquetadora, mas também podem escrever em giz. Há canetas próprias que fazem o efeito de giz branco e que fica super clean e maravilhoso. Ok. Está bem? E que também dá para apagar... Dá para apagar com facilidade. Exatamente. Ok. Vamos colar aqui os nossos lacinhos. Portanto, esse é... São os lacinhos, aquele fresquinho pequenino. Pode colar aí? Obrigada. Obrigada. Agora, as nossas luvas podem estar ou o mais próximo do fogão, mas também podem estar o mais próximo do forno. Que é para quê? Para quando vamos utilizar o forno, termos logo ali as luvas. Neste caso, nós vamos aproveitar essas gavetas que estão a meio dos dois. Quanto queremos, vamos tirar aqui, que está ao pé da categoria dos panos. Pronto. Aqui já estão. Aqui já temos a nossa dispensa. Vamos acabar de identificar as nossas coisinhas. O nosso esparguete. E como é que vamos guardar na dispensa? Vamos guardar assim. De forma a conseguirmos ver mesmo tudo o que existe. Faz a perceber. Por quê? Porque temos espaço e conseguimos deslocar facilmente ou pegar diretamente por cima. Sim, organizando assim por tamanhos. Queres o efeito de escada, não é? Queres o efeito de escada e consegues ver na totalidade o armário, para aproveitarmos bem o nosso armário. Este organizador é espetacular também para se guardar as marmitas, aqueles alguidares de cozinha que nós temos sempre na nossa cozinha, também é ótimo, tanto deste lado como daquele lado. E vamos aqui novamente. Ah, outra forma de se guardar o rolo de cozinha é também próximo do fogão. Caso se queiram. Normalmente acabamos por sujar mais e assim acabamos de sujar e limpamos com o nosso papel. E está sempre à mão e super prático. Bruna, tenho mais uma questão. Qual o melhor sítio na cozinha para fixar portador de facas? Depende da cozinha. O mais próximo do sítio da bancada onde nós vamos cozinhar. Que é para termos acesso à bancada. Neste caso, aqui não temos um bom exemplo que não temos nenhuma parede. Mas se eu tivesse uma parede à minha frente, era aqui que eu ia colocar. Exatamente aqui neste sítio. Portanto, ao lado do fogão, onde nós utilizamos. Onde tenho uma bancada e onde eu preparo a minha comida. Certo. Está bem? Este aqui também podemos utilizar para guardar os restantes utensílios, para libertarmos espaço de gaveta e vamos aproveitar o nosso espaço físico de altura. Podem ficar junto da bancada ou na gaveta. Tens alguma... Para já não. Muito bem. Para já não tenho. Então, vou continuar aqui a aperfeiçoar esta zona daqui da cozinha. Para quem vier utilizar a seguir, quem vier cozinhar, ter tudo organizado. Vou fazer aqui um bocadinho de barulho. O que nós podemos também guardar próximo do fogão são as tábuas de corte, porque vai ficar próximo da zona de preparo de comida. Então, temos aqui a nossa bancada e ficar aqui logo próximo. E a vantagem é que temos logo aqui o lavaloiças à mão, de forma a facilitar aqui a utilização. Bruna, tenho aqui mais uma questão. Tem sugestões para guardar facas, garrafas, aliás, de vinho? As garrafas de vinho podemos guardar de duas formas. Ou em filinhas tipo supermercado, mas aquilo que eu utilizo são os organizadores. que estão na Lergo à Merlin, que são uma espécie de colmeias em que as garrafas ficam deitadas. Porque é a forma correta de se guardar o vinho, são deitadas, está bem? E essa solução é ótima porque facilita para já, porque sabemos sempre qual é o vinho que vamos querer. E em vez de estar uns atrás dos outros, o que é que acaba por acontecer? Eu quero aquele vinho. E tenho que tirar isto tudo para chegar até ao vinho que eu quero. Enquanto se estiver deitado em colmeias, vai ser muito mais fácil de utilizar. E isto é uma coisa que é transversal à nossa casa. Aqui. Podemos também pôr aqui o nosso celeiro. Fica logo tudo à mão. Fica tudo bonitinho. Bonito e organizado, não é? Porque a cozinha é o coração da casa. E se ela está caótica, te garante que não vais ter vontade de cozinhar nela. Por exemplo, neste caso, nós por acaso temos aqui espaço para colocar em cima, não é? Da bancada. Mas se não tivéssemos, colocaríamos aonde? Eu colocaria nesta gaveta de baixo, todos os eletrodomésticos de pequeno tamanho. Porquê? Porque são mais pequenos, não têm tanto peso e acabam por otimizarmos e aproveitarmos todo o espaço. Enquanto se estiver numa prateleira, podemos ter mais dificuldade em aceder ao invés de estar baixo. Exato. É só baixar e é muito mais fácil de acesso. Faz sentido. Por sempre. E as coisas pesadas também. Eu tento sempre pôr o mais para baixo possível para facilitar, não só retirar como guardar, porque acabam por ter peso e pode cair, podemos nos magoar e até partir as nossas loiças. Depois, o que é que nós também podemos falar na cozinha? A cozinha é sempre um tema que é infinito. Existem várias formas de se guardar várias coisas, depende sempre muito do espaço que nós temos. Os tabuleiros de forno, tanto podemos pôr com o papel como podemos colocar em arquivo, que é na vertical, da mesma forma que as formas dos bolos é exatamente da mesma maneira. Colocar em vertical ou em pilhadas com proteção para não riscar. E isto é assim muito transversal a toda a nossa leita da cozinha. Certo. Deixa-me te fazer uma pergunta. Figurifico perto do forno ou não? Sim e não. Depende sempre muito da cozinha. Porquê? Porque nem todas as cozinhas têm estrutura preparada para isso. Certo. Ok? Eu tenho, eu prefiro sempre em triângulo, que é de uma ponta o fogão, da outra o frigorífico e o forno e o lava-loiças, porque assim está sempre tudo muito mais próximo e funcional. E sim, o frigorífico é sempre um desafio para se organizar, não é? Por isso é que eu recomendo muito as caixinhas e os organizadores para delimitarmos espaços próprios no nosso frigorífico. E termos cuidado com a limpeza e a manutenção também acho que é muito importante. Certo. Não é? Não se esqueçam, se tiverem mais questões, aliás, coloquem. Estamos quase a terminar o nosso workshop. Livestreaming. Aproveitem. Por isso, aproveitem. Outra forma que nós também podemos organizar os nossos cafés, que eu estava a olhar para a ir para a máquina. Existem 11 acessórios que servem de base para a máquina, para não sujarem a nossa pedra e ela faz o efeito de gaveta e nós podemos colocar as cápsulas alinhadas de forma a também estarem acessíveis. Ao invés de estar na gaveta, estão logo na bancada. Ok. Está bem? O açúcar também pode estar junto à máquina do café, recorrendo aqui a um pote. Vou guardar isto aqui para limparmos a nossa bancada, para ficar com o ar mais arrumadinho. Portanto, Bruna, tenho aqui mais uma questão. Sim. Para ti. As gavetas de acessórios da cozinha são muitas vezes confusas. Certo. Como organizar essas gavetas que têm conchas da sopa, espátulas, facas diversas, coadores, etc. Ok. É um misto. Portanto, o que é que eu recomendo? Recomendo organizadores para limitarmos esses mesmos espaços, criando uma casa para cada coisa. Imaginemos que isto estava tudo na nossa gaveta. Não é? O que é que vai acabar por acontecer? Eu vou colocar esta com esta numa divisória, esta com esta noutra divisória e vamos acabar por criar categorias e subcategorias. Ou seja, eu vou colocar as espátulas todas numa divisória, acessórios de corte noutra divisória e vai desta forma criando estas categorias e organizando na totalidade a nossa gaveta. Porque muitas das vezes o que acontece é que está tudo misturado e não conseguimos nem tirar tudo, nem ver tudo o que temos. E é uma gaveta que acaba por se transformar assim num pequeno caos e acaba por ficar mais suja e também está mais facilidade. Em vez de estarmos com tudo organizado, está assim um pequeno caos. E o que é que eu tenho para vocês como dica? É que perceberem o que é que é da mesma família. Ou seja, tudo o que é artigos de corte estão numa divisória. Tudo o que é artigos de servir estão em duas ou três, depende muito da quantidade que tenham. De preparo noutra divisória ou então recorrer, como disse inicialmente, a um pote com os nossos utensílios, porque esses são de preparo e esses são de servir. Exatamente. É essa a diferença que depois vai fazer nas nossas gavetas. Temos tendência sempre a encher muito e não há necessidade. Podemos libertar e utilizarmos o espaço de bancada de forma inteligente. Também não vamos encher a bancada com tudo o que está dentro dos armários. Não há necessidade. E por exemplo, aqui relativamente aos conservados, guardar os conservados junto com os conservados, não é? Sim, é criar exatamente esse ambiente dessa categoria. Ou seja, todos os enlatados junto com os enlatados. Tudo o que é massa junto das massas. E isto não precisa, imaginemos que temos estoque. Vamos criar uma categoria com o estoque dos enlatados. Ok, tenho aqui o atu e tenho as salsichas. Fica aqui numa caixinha só, atu e salsichas. Isto está identificado. E isto podemos fazer em tudo. Tendo identificado, nós conseguimos delimitar o espaço desses artigos e vamos utilizar e voltamos a guardar no mesmo sítio, porque está identificada a sua morada. Portanto, aqui temos os nossos enlatados. Podemos colocar em caixinhas ou em filinhas dentro do nosso armário, se tivermos espaço para isso. Se não tivermos, podemos misturar aqui estas categorias. Se bem que, como podem ver, está dentro da mesma categoria que são os enlatados. Também podemos aproveitar, já que estamos a falar deste tipo de artigos, deste produto, que é o que é que devemos fazer àquilo que sobra dos frascos. Então é assim, normalmente não deve sobrar nada do pacote ao colocarmos nos frascos. Isto só acontece porque nós não medimos e não temos a certeza do frasco certo que vamos utilizar. Porquê? Porque enquanto temos um pacote que não tem a capacidade, vai-te sobrar sempre ou um bocadinho de arroz ou um bocadinho de massa e vais colocar o quê? Uma olhinha da roupa. Não façam isso. Não façam isso. Vamos estar só a ocupar espaço duas vezes. O que acaba por acontecer? Utilizamos o frasco muito bem, mas depois temos um outro espaço. Exato. A ser realizado com os restinhos. Temos outro problema. Então é percebermos sempre a quantidade daquilo que nós queremos guardar e perceber a capacidade do frasco para guardarmos. Muitas das vezes nós esquecemos, ah, isto tem capacidade para dois litros. Eu estou a comprar um quilo de arroz, mas temos que nos esquecer, acabamos por nos esquecer do volume daquilo que nós estamos a guardar. Um quilo de arroz é fácil de guardar em quase todos os frascos, mas a massa com volume não é. Portanto, isso é um dos factores importantes a termos em consideração na organização da nossa dispensa. Muito bem. Está bem? Depois, o que nós vamos fazer é, da mesma forma que vamos organizar os nossos enlatados, vamos também organizar o estoque das nossas massas, dos nossos arrores. Criar categoria e identificar e, ao utilizarmos, sabermos sempre a quantidade certa daquilo que temos e daquilo que vamos usar, para quando faltar, sabermos a quantidade daquilo que vamos comprar. Comprar. Está bem? Certo. Dúvidas? Para já. Estás pronta para criares a tua organização da tua cozinha? Estou. Achas que aquilo que eu te ensinei vai ser para a vida? Sim, eu aprendi bastante coisas hoje. Acredita. Ainda bem, fico feliz. Porque realmente existem soluções. que nós, no dia-a-dia, não pensamos nelas e, às vezes, também é uma questão de tempo, não temos tempo e chegamos a casa depois do trabalho cansados e mandamos as coisas para qualquer lado, não é? Sim, porque as coisas... E isso dificulta-nos realmente a vida depois no nosso dia-a-dia, não é? É isso. Onde é que as coisas estão? E isso acontece porque não existe organização. Porque quando existe organização, não há nada que não tenha um lugar. Portanto, vai-te bloquear, vai-te transtornar, chegares a casa e tens as coisas todas fora do lugar. E essa desarrumação, lá está, só existe porque não existe organização. Porque quando tens uma morada, as coisas voltam à morada delas. Eu estou sempre a dizer isso. Da mesma forma, como nós saímos da nossa casa para ir trabalhar, nós até podemos demorar três dias a chegar, mas voltamos e sabemos que aquela é a nossa casa porque é a nossa morada. E com as coisas é exatamente a mesma coisa. Ok. Portanto, lá em casa perguntaram onde é que se arranjava as gavetas, neste caso, gavetas iguais a estas do café, que nós colocamos aqui. Isto é tudo no Le Roi. Os extensíveis também são no Le Roi Medelan? Sim, todas as soluções que temos aqui, por exemplo, esta que faz um efeito, assim, circular, isto aqui também é vendido no Le Roi Medelan. Portanto, nesta loja em específico, Le Roi Medelan, projetos em telheiras, apresentamos aqui várias soluções de organização, desde para pessoas mais baixas, com uma altura mais baixa, onde consigam agarrar nos móveis em cima, que são extensíveis para baixo, desde soluções de aproveitar o máximo espaço possível. Dos cantos, que é sempre aquele terror nas nossas cozinhas. Abre uma gaveta, mas depois a outra já não dá para abrir, porque bate. Portanto, nós aqui nesta loja temos estas soluções todas, onde pode encontrar e adaptar em sua casa. E isto é fantástico, porque normalmente acabamos por desperdiçar o espaço dos cantos, aproveitamos só a frente, porque depois lá atrás não conseguimos chegar a nada, ou que não vemos, e bloqueia-nos aqui um bocadinho a organização. E com esta solução, isto não acontece. Exato. tiras e vês tudo o que tens, é absolutamente fantástico. É fantástico. E mesmo para pessoas mais baixas, é bastante bom, extensíveis. E temos essa acessibilidade, como podem ver, temos logo aqui tudo e sai, e conseguimos ver tanto no de cima como no de baixo, e então acaba por funcionar muito melhor a nossa organização da cozinha. Portanto, também temos aqui, como podem ver, este aqui é exatamente igual. Também sai para fora, e portanto, ou seja, se quiser abrir aqui, consegue aproveitar ainda o outro espaço. E o canto, que é sempre o mais difícil de aproveitar nas cozinhas. E aqui embaixo também. Portanto, isto é tudo uma peça que é vendida, e a única diferença é mesmo esta rotação que faz, que faz toda a diferença, não é? Quando se quer organizar uma cozinha, ou uma sala, ou o que for. Exato. Portanto, estamos a chegar ao fim do nosso live streaming, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Que eu me lembro de momento, não, mas também se tiverem dúvidas, podem sempre entrar em contacto das nossas redes, tanto para a minha como para a vossa. Pronto. Então, Bruna, vamos chegar ao fim do live streaming. Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Obrigada a eu. E por estas soluções todas que as pessoas esquecem no seu dia a dia, e estás cá para relembrar. Muito obrigada a Si, que nos vê desse lado. Vamos ter os vídeos disponíveis, posteriormente a esta gravação, no Facebook e no Instagram. Estejam atentos aos nossos próximos workshops live streaming, no nosso site, onde pode ter toda a informação que procura. Obrigada e até já. Obrigada. 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 Obrigada.